Eles acharam uma coisa naquele dia Eram estranhas luzes pulsantes emanando debaixo da superfície da lua A única chance que tivemos de deter isso Mas foi cancelado, arquivado, por motivos orçamentários Eu o sinto muito Eram estranhas luzes pulsantes Eram estranhas luzes pulsantes emanando debaixo da superfície da lua Eram estranhas luzes pulsantes emanando debaixo da sua espalda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL